Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinho de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Está frio ainda hoje, né gente? Esse frio não passa, não vai passar tão cedo pelo visto, né? Então, estou aqui com essa blusinha pisse, né gente? É uma blusinha branca minha que eu tenho há muito tempo Acho que eu ganhei ela de alguém, achei algum azar, não lembro mais Estou com esse casaquinho aqui, ó Estadinho que ganhei na minha amiga Juliana Fiorucci, né gente? Então, é pra combinar com o tênis que eu estou usando ele E esse casaquinho, o que que acontece, né gente? Ele está aqui com a blusa que eu estou por baixo, eu coloquei ela por cima, porque ele é curtinho Então mesmo assim, eu estou fazendo frio Estou com esse lindo cachecol que eu ganhei na minha irmã G ontem Olha só que lindo, gente, olha só Rosa com preto, eu amei, né? E com pano, sou apaixonada por cachecol, gente Gosto da época do frio só Só por conta do cachecol Como vocês podem ver, eu ainda estou bastante gripada, né? Depois eu vou esquentar um gengibre ali pra poder estar bebendo, né? E tudo mais, gente Então eu estou aqui com essa leg verde Que eu ganhei de alguém, não lembro quem Uma minha preta, gente, que ganhei do vizinho meu E esse tênis, gente, da Nike Tem uns 300 anos, eu acho, que eu tenho ele Que eu achei em algum lugar, eu acho, se eu não me engano Ganhei de alguém Lembro que o cucu rosa, né? O cardaço está todo estagado, ele está todo fodido, gente Era desde a época que a minha mãezinha era viva Mas é porque hoje estava frio, eu não tinha opção Então eu vesti ele mesmo, né, gente? Fala pra vocês Estou aqui de chapinha no cabelo Hoje eu tiro, hoje eu lavo meu cabelo, né, gente? Estou com esse arquinho rosa Comprei NRM Cosméticos Ah, eu percebi que eu estou sem brinco, gente Deixa eu botar meus brincos aqui Agora de última hora Estou com esses brincos aqui, né, gente? Esses brincos rosa Esse brinco, eu comprei ele na Nova Ideia Eu amo esse brinco rosa aqui, meu, gente Vira e mexe, eu estou com ele Vocês podem perceber Então, gente Esse orelha minha aqui Eu acho que ela está meio entupida Peraí Pronto Consegui Então, gente, olha só o brinco aqui Protetor solar Passei um batom rosa Da Boticário do Rock Hill Eu estou com esse anelzinho aqui dourado Da minha amiga Therese Vaceto Essas pulseiras Essas eu fiz, essas eu fiz, essas eu fiz Essas daqui não Essas daqui eu fiz, né, gente? Rosa e branca Para combinar com a roupa Eu estou com o esmalte dela A casa de papel preto com glitter, né, gente? Para falar para vocês Primeiramente uma reflexão para o dia de hoje, né, gente? Como vocês podem ver Eu ainda estou gripada Ainda estou com a garganta ruim Estou tossindo e tudo mais, né? Está complicado de passar essa gripe E a voz um pouco anadalada ainda Então, gente Primeiramente uma reflexão para o dia de hoje, né? A gente tem que seguir o coração da gente A intuição da gente Para a gente poder ser feliz, né, gente? Porque tudo depende daquilo que a gente sente Daquilo que a gente vive, né? Então, né, gente? Falar para vocês Hoje, segunda-feira, né, gente? Dia 19 já de junho de 2023 Eu estou chegando no final do ano Como eu sempre falo para vocês, gente Hoje está bastante frio Mil novidades para hoje Eu vou dar uma lavadinha na cozinha Eu vou levar foquinha Mas só que não vou esfregar ele Falar para vocês que eu estou com medo Do carrapato estrela, né, gente? Por mais que ele não vive sítio e tudo mais Mas Eu estou gripada também Então, se eu ficar saboando ele Nesse frio vai ser duro Só vou jogar uma argunha por cima, né? Para ele poder Para poder tirar a sujeirinha do corpo dele Então Lavar a cozinha também Vai ser meio que por cima Hoje creio eu que faço feijão Faço café Lavo meu cabelo Como eu já falei para vocês Assisto Stranger Things É a temporada, né? Da semana passada, né? O episódio da semana passada Falando de Stranger Things, né, gente? Vai ter aí, né? Uma atriz nova Linda Hamilton Vai ter a quinta temporada Vai ter a segunda temporada De Hout 6 Vai ter a série de Berlim De La Casa de Papel Estou muito ansiosa para tudo isso, gente Vocês não fazem ideia Então Hoje assisto La Casa de Papel também Hoje também tem o que mais? Mas, gente Fiz uma nova ordem De postagem Então agora eu colhi duas datas em uma Né? Então são três coisas Para postar no dia Se Deus quiser eu vou conseguir, né, gente? Porque da outra vez eu não consegui Então, né, gente? Bastante coisa Preocupada, né, gente? Preocupada com o meu óculos que quebrou Preocupada com o celular que não carrega Aí está complicado para mim, né, gente? Então Hoje também temos de novidades O que mais? Hoje volta tudo, né, gente? Volta tudo a rotina Segundo Dona Brava, né? A gente tem que fazer essas coisas Acho que é só isso As novidades da Rei para o dia de hoje E é isso Vi um filme terrível também Hoje, né, gente? O nome do filme é Terrifar Terrifar, parece, né? Eu não sei assim Pensa um filme feio Depois eu vou fazer uma resenha para vocês E é isso